Então moçada, eu vou fazer esse vídeo aqui um pouco diferente, vocês desculpem aí algum barulho, alguma coisa, mas é que as condições não são as melhores, mas eu vou gravar porque na verdade é um vídeo resposta, um vídeo resposta não, é uma tréplica na verdade, é um vídeo resposta que faz uns dias já que eu recebi de um cara chamado, se não me engano, Vina Guerreiro, que tem um canal aqui no YouTube, ele é um militante do PDT, então ele faz um discurso assim bem partidário, aquele tipo que está junto com o partido independente do partido estar certo ou não, mas como ele está do nosso lado, fez um vídeo respeitoso, pelo menos dentro das linhas gerais do que é, a maneira de fazer esse tipo de vídeo resposta aqui na internet foi um vídeo respeitoso e eu vou fazer um vídeo então tréplica para ele, eu não vi o vídeo dele antes, eu só consegui ver o vídeo dele ontem, porque eu fiz um vídeo que ele respondeu, que foi um vídeo onde eu fiz um pitadas, tá, que para quem acompanha aqui o canal sabe, é um quadro rápido ali, 3, 4 minutos, onde eu dou a minha opinião sobre um determinado assunto, né, e ele fez um vídeo resposta então a esse quadro, um vídeo de 4 minutos mais ou menos, onde eu dou a minha opinião sobre o caso da eleição do presidente da Câmara, onde eu sou radicalmente contra a indicação do Rodno Rodrigo Maia, aliás, eu sou radicalmente contra o que o PDT vem fazendo desde o segundo turno da eleição, né, e aí ele fez um vídeo resposta a esse meu posicionamento, que meu posicionamento é romântico, é infantil e que prejudica a esquerda e que nós não temos que trilhar mesmo o caminho do PT, enfim, eu vou tentar me lembrar das principais coisas que ele falou aqui, para na verdade explicar o meu ponto um pouquinho melhor do que naquele vídeo de 3 minutos ali que eu fiz, porque na verdade o que que acontece? Que esse debate é um debate pouco frutífero, porque é a opinião dele contra a minha opinião, nenhum de nós tem como, vamos dizer assim, reivindicar razão a partir do que está falando, porque são meras conjecturas de ambos os lados, ele tem uma visão sobre o processo político que eu tenho outra, eu já tive a visão parecida com a dele, mas estou cansado desse pragmatismo que eu chamei inclusive no meu vídeo de falso pragmatismo, né, porque para mim é exatamente isso, é um falso pragmatismo, por quê? Porque se fosse pragmatismo eu sou extremamente pragmático, então se fosse pragmatismo de verdade eu estaria a favor, mas o que eu estou defendendo é justamente que não funciona, então tem que mudar a estratégia, aí ele fala em mudar a estratégia e tal, porque tem aquela coisa do antipetismo, né, que está muito presente nesse discurso atual do PDT e que eu, quem me acompanha aqui sabe, eu sou um crítico do PT, acho que o PT tem que fazer autocrítica, mas não essa palavra autocrítica, essa expressão, melhor dizendo autocrítica, essa expressão vazia, que não diz nada, não, mas uma autocrítica não sobre os acertos do PT, que é geralmente onde as pessoas pedem autocrítica do PT, mas em cima dos erros do PT, né, é por isso que o PT provavelmente seja o último partido que eu possa optar em estar afiliado, né, embora eu nunca vou fechar uma porta desse tipo, mas eu não me imagino no PT, pelo menos não nem curto nem no médio prazo, hoje eu sou do PDT, porém sou muito crítico ao que o PDT vem fazendo, e assim como eu era muito entusiasta do que vinha fazendo um pouco antes, mas a realidade é a seguinte, né, o primeiro ponto que ele fala ali é das minhas adjetivações, é uma crítica que eu aceito, de fato são desnecessárias, não era o foco do vídeo, mas o Pitadas, ele é um quadro onde eu tento surfar um pouco a hype do YouTube, né, então essas adjetivações que não acrescentam mesmo, num formato curto, um vídeo de opinião, é mais ou menos pra dizer, olha, isso não gosto, isso gosto, enfim, não esperava que o vídeo rendesse tanto, muito menos um vídeo resposta, tá, mas eu aceito a crítica, ok, adjetivações não acrescentam em nada. Depois ele fala, ele questiona a minha vivência, que propriedade eu tenho pra falar dessas coisas, se eu sei o que eu tô falando, bom, eu tenho uma vivência de estudo, né, evidentemente em relação à ciência política, mas também tenho prática, né, trabalhei um pouco mais de um ano como chefe de gabinete da Secretaria do Planejamento na minha cidade, então lidei com o legislativo, encaminhando projetos, os prazos, as comissões, os trâmites, cheguei a substituir um assessor parlamentar aqui na minha cidade, um vereador por um pouco mais de um mês, enfim, e a família também, minha mãe foi vereadora, foi presidente da Câmara, meu tio, mesma coisa, enfim, eu conheço muito bem como funcionam os trâmites no legislativo, por vivência própria e também por estudar, que é o que mais eu tenho feito ultimamente. Então não é ingenuidade no sentido de saber a função das comissões, tá? A crítica, na verdade, que eu fiz, ela parte por um outro viés, que é o seguinte, tá dito ali, mas não tá especificado, eu digo, olha, é uma espécie de candidatura única, sim, porque é. Na prática é, o que que se tem? Ora, se tem o Marcelo Freixo, que vai fazer os votos do PSOL, o PT mesmo que feche, metade ou mais não vota pelos mesmos motivos que o PDT não quer votar, que o PCdoB não quer votar, eu já vou chegar lá, então vai ter os votos do PSOL, alguns do PT e deu. O Van Hatten agora também se lançou, pra quê? Pra expor mídia e tal, vai ter ali meia dúziazinha de votos também, enfim, vai surgir quatro, cinco candidatos? Bom, naturalmente, nenhum candidato real pra enfrentar Rodrigo Maia, entende? Então é um candidato consensual, por isso que tá todo mundo correndo, pra participar do tal jogo que você falou, né, pra falar diretamente com quem me responde, respondeu Vina, se não me engano, né, vou chamar de companheiro, porque camarada eu gosto mais de chamar os comunistas, né, então um companheiro, e o camarada também não deixa de ser um companheiro, mas vamos lá. Então eu vou responder diretamente pro companheiro aqui. Então esse jogo aí todo mundo quer jogar, porque não há um outro candidato com reais chances, não há um contrapeso. Bom, e quando eu disse no motivo, né, no porquê do PDT, ou grande parte do PT, mesmo que o PT indique o contrário, posso estar votando lá com o Maia, eu vou ratificar aquilo que eu falei no vídeo que o Vina respondeu. Que é interesse. Bom, quando eu falei das emendas parlamentares, que ele também falou bastante ali, ah, como se eu não entendesse pra que servem as emendas parlamentares, olha, é evidente, por exemplo, no período que eu fiquei na Secretaria de Planejamento, nós estávamos com uma restrição orçamentária muito grande no município, e se conseguia fazer alguma obra é com o direcionamento das emendas parlamentares. Agora o que a gente tem que entender é o seguinte, o presidente da Câmara pode liberar ou não liberar essas emendas. É isso que eu estou querendo dizer. Ele pode pautar, ele pode, não é assim automático, isso pode ser facilitado como isso pode ser dificultado na Câmara dos Deputados. Ter uma boa relação com o presidente auxilia na liberação desses recursos, e é evidente que eu não vejo problema nenhum nesse tipo de recurso existir. E é claro que é todo tipo de corrupção no meio dessa liberação, mas eu não sou contra isso, não é essa a questão. As questões das verbas de gabinete, eu não consegui ser claro, mas, por exemplo, tá ok? A mesma diretora da Câmara tem cargos na diretoria da Câmara. Tem mais cargos que num gabinete normal, bastante mais cargos normalmente. Eu não sei como é exatamente a estrutura da Câmara Federal, mas eu estando por base as Câmaras Municipais e a Câmara Estadual, que eu conheço um pouco melhor, imagino que deva ser mais ainda. E aí você também pode ter acesso a esses cargos, cabide de emprego, ok? E, enfim, facilitar trâmites lá dentro. Ok, eu não disse que isso não facilita ter uma boa relação com o presidente da Câmara. Agora, o que eu tô insistindo aqui em todo o vídeo, se vocês estão entendendo, é que eu acho que isso é pouco, perto do que poderia se ganhar fazendo um outro tipo de oposição, ok? Então, pra mim, é isso que, na verdade, tá levando esses partidos. Olha, não, já que ele vai ganhar mesmo, não tem um outro grupo forte, se a gente possa ameaçar isso, que a gente possa usar como moeda de barganha. Vamos tentar chorar aqui o que dá com os nossos votos e vamos ver se ele acaba nos dando. É isso. Um carguinho a mais aqui, uma desobstruçãozinha aqui ou ali, não só em emenda parlamentar, tá? Mas nas próprias emendas diversas que o parlamentar tá colocando lá, que isso também ajuda na carreira do parlamentar, né? Aprovar emendas. Então, pras emendas serem aprovadas, elas têm que ser colocadas em pauta. Então, é evidente. Agora, eu acho pouco, no momento político que nós estamos, na gravidade que se encontra os antagonismos entre classe trabalhadora e a burguesia. Então, eu acho que é pouco. Essa é a divergência de opinião. É uma opinião. Ele tem uma opinião, eu tenho outra. Eu falei, ah, vamos apoiar o Freixo. Ora, primeiro você tem uma visão completamente distorcida do Freixo, do PSOL. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu falei no Freixo, como poderia ter dito o Molon, que você sugeriu ali no seu vídeo de resposta? Como poderia ter dito alguém do PT, que seria o mais óbvio, uma vez que é a maior bancada de oposição? Eu falei no Freixo, porque o Freixo é o que, no momento que eu tava gravando o vídeo, era candidato. Mas o que eu tava tentando dar a entender é que a esquerda, pra ter peso, não deveria jogar o jogo da direita, e sim se unir pra ter força de oposição. E aí sim, ter lá um número bastante grande de votos, sei lá, eu, 150 ou 180 votos. Porque isso aí também, em função do próprio trâmite, você ter um bloco desse tamanho, você consegue impedir muitas coisas no pleno, no plenário. Mas eu já vou chegar lá também nisso aí. Mas vamos lá, vamos ver se eu tô gravando aqui sem nenhum tipo de roteiro, eu quero ver se eu não esqueço de nada. Bom, aí você falou, por exemplo, da diferença de ter um Cunha e um Maia, né? O Cunha patrolando tudo daquela maneira e o Maia fazendo um jogo um pouco mais democrático. Ora, o Maia é um político tradicional, corrupto, de direita, tradicional, etc. Mas que é do alto clero, a própria família Maia que você citou. Então ele vai jogar esse jogo, ok? Então quando eu disse ali que o Bolsonaro não vai jogar mais ou menos jogo democrático por causa do Maia, mas na sequência mesmo eu digo ou vai, é isso que eu tô querendo dizer assim, olha, depende sim da Câmara, depende sim da presidência da Câmara, mas isso não tem uma influência direta sobre o Bolsonaro, tem uma influência diretamente sobre a Câmara, de quem vai ser o presidente da Câmara e como ele vai conduzir a Câmara. E o Maia, tudo bem, ele vai fazer esse jogo democrático, porém, e aí é o meu ponto, ele não vai impedir nenhum dos atos mais cruéis em relação à classe trabalhadora. Privatizações, reforma da Previdência, tudo, não vai ser o Maia a impedir isso. Pra pegar um caso mais caricato, vamos pegar, ou melhor, mais explícito, tá? Vamos pegar o caso do Renan Calheiros, que foi presidente do Senado durante todo o processo de golpe. Ora, o Renan também foi apoiado pelo PT sob o mesmo pretexto, olha, ele não é bem, bem do nosso lado, mas é melhor estar com ele, porque afinal de contas ele joga o jogo democrático, ele vai dar aqui o nosso espaço, etc. E no entanto, tudo aconteceu no Senado sob a presidência de Renan Calheiros. Então, eu já defendi esse tipo de pragmatismo, e é por isso que eu acho que ele não funciona, é muito mais fácil nós termos um outro comportamento dos nossos líderes políticos da esquerda, que sirvam como um exemplo pras lutas que tem que vir da base. E aí, quando eu falei massa, você me ridicularizou, etc. Ah, ok, me expressei mal. Mas quando eu falei massa ali, eu tava falando como sinônimo de povo, tá? Por favor, eu não penso que a massa é amorfa, é acéfala, é manipulada, que tem que conduzir a massa em absoluto. Mas aí, isso eu vou colocar na conta que você provavelmente não assiste os meus vídeos, não sabe que eu penso justamente numa relação onde nós temos que, eu falei isso aqui um milhão de vezes no canal já, que nós temos saída dos portões dos DCS, etc. e ir pro convencimento. Porque tem uma coisa que você falou que eu discordo, que é ouvir o povo. E aí, o povo não quer ruptura, o povo não quer isso, vamos fazer o que o povo quer. Bom, o que o povo quer é o Bolsonaro, o que o povo quer é mais armas. O que o povo quer é a proibição do aborto? Não, não, isso não me parece razoável. Então, nós também não temos que ensinar o povo, com um sentido arrogante, mas nós temos que ajudar, no meu entendimento, o povo a entender essas coisas. E não aceitar a opinião do povo, que é muito mais influenciada pela classe dominante, que tem esses subterfúgios aí, como ferramentas para esconder a sua verdadeira intenção, que é, sobretudo, econômica. E ela usa a opinião do senso comum para se manter hegemônica enquanto classe dominante. Bom, então, só esse parêntese aí, então, se eu me expressei mal em relação à massa ali, não é um termo marxista, tá? Não é assim, não tem nada a ver com Marx isso. É mais um vício de linguagem, mas eu queria falar povo, ok? Tá? Mas tudo bem. Então, voltando a essa questão da eleição da Câmara, um ponto, então, já ficou claro, que pra mim não interessa se é Cunha ou Maia. O que interessa é se as coisas vão acontecer ou vão deixar de acontecer. O argumento de quem defende o voto em Maia permeia, você não falou nisso diretamente no vídeo, mas falou também, permeia a questão, por exemplo, assim, ah, mas nós vamos ter espaços garantidos na comissão, porque nós vamos garantir uma eleição em primeiro turno, e aí você vai dialogar conosco. E aí, esses espaços, e que fique claro, não muda nada, porque as comissões também atuam de acordo com a votação da maioria, o que vai atuar aí é de atrasar ou acelerar processos, que pode ser, sim, uma ferramenta útil pra classe trabalhadora no jogo político da democracia burguesa dentro do parlamento, pode ser útil, mas não vai evitar, pode protelar. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, o Maia, sendo um candidato consensual, que se vocês entenderam o que eu tô tentando dizer aqui, não há um outro candidato forte o bastante que poderia haver se houvesse um blocão de esquerda, por exemplo, que tentasse regimentar outros grupos de centro-esquerdo, ou até mesmo de centro, que talvez não estejam se sentindo suficientemente bem contemplados pelo grupo do Maia, aí sim nós teríamos uma outra situação. Mas nessa situação, o que se tem? Se tem o Maia como o único candidato com chances, vamos dizer assim, e ele tá prometendo essas vagas, esses espaços pra todo mundo, pro PDT, pro PSL, pro DEM, pro MDB, pra todo mundo. E eu já vi também, por experiência em legislativos, que muitas vezes essas promessas não necessariamente se concretizam. então eu acho que é arriscado você colocar todo, vamos dizer assim, a esquerda abrindo mão de tentar formar um bloco verdadeiramente de oposição pra jogar um jogo democrático, um cara da direita, mas que não é, vamos dizer assim, dos piores, porque é desse alto clero, vai querer jogar esse jogo, etc. eu acho pior fazer isso, porque não vão conseguir ou melhor, correm o risco de não conseguir esses espaços nas comissões. E se conseguir, ou seja, na melhor das hipóteses, não vão impedir as medidas mais cruéis em relação aos trabalhadores. Eu acho que se nós vamos ter uma chance de impedir as medidas mais cruéis em relação aos trabalhadores, é com a massa nas ruas. Olha, eu falando em massa de novo, mas é em massa, pra dar a entender que é muita gente, ou seja, massa do povo, tá bom agora? Ou seja, muita gente na rua. Porque isso inibe o parlamentar. É isso que inibe o parlamentar. Não é o espacinho na comissão, a negociada por baixo do pano. Eu acho que isso aí não se tem mais um ambiente favorável pra isso. Eu defendi durante muito tempo isso, eu defendi isso no primeiro governo Lula. Eu disse, olha, não tá, o Lula tem uma base muito pequena, não sei, tem que negociar mesmo, mas dali em diante começam algumas coisas que é o que eu critico no PT, mas que não cabe aqui, senão vai ficar muito longo. Então, por isso que eu disse que é uma questão de opção, de opinião. Enquanto que a opinião do Vina lá é insistir mais uma vez em oferecer esses votos por uma vitória em primeiro turno e aí ficar na mão do Rodrigo Maia de ter ou não esses espaços nas comissões, para conseguir na melhor das hipóteses protelar algumas coisas, esse é um ponto, pode preferir isso, eu posso preferir outro ponto, eu posso preferir, não, já que eu não vou conseguir impedir nada, eu vou conseguir no máximo protelar e se mesmo assim eu ainda corro o risco de nem isso conseguir, já que ele está prometendo isso para todo mundo e é um bloco muito grande porque ele é praticamente um candidato único, olha, eu prefiro outra estratégia, eu preferiria, tá, se você não gosta do Marcelo Freixo, tudo bem, eu preferiria, então vamos falar um nome genérico do PT que tem a maior bancada e todo mundo se junta e tenta se conseguir espaço com outros dissidentes, se ameaça essa hegemonia que alguns parlamentares começam a pensar, olha, de repente não está tão certa essa eleição lá, quem sabe, vamos olhar para o outro lado ali, esse Bolsonaro está só fazendo cagada, daqui a pouquinho ele não vai adiante, sei lá, estou aqui conjunturando, já que é isso que nós estamos fazendo, ambos conjunturando, eu prefiro essa outra estratégia, até porque, porque essa outra estratégia é mais fácil para o trabalhador entender, para o trabalhador entender, olha, mas se não são contra o Rodrigo Maia, então vão ficar contra o Rodrigo Maia, do que explicar para ele que, não, nós estamos aqui jogando um jogo da democracia burguesa que de repente pode ser que talvez consigamos um espaço que faça com que a gente protele algumas decisões ruins, porque eu estou contando que nós só vamos sair desse atoleiro agora, não mais com os antigos recursos da democracia burguesa, nós vamos precisar do povo na rua, o Freixo, o Freixo tem muita experiência, ele foi brilhante na condução da CPI das milícias no Rio de Janeiro, ele tem uma experiência legislativa de décadas, ele é novo em Brasília, não é respeitado, é verdade, poderia ser outro, mas eu falei o nome dele porque ele era o que já era lançado quando eu falei no vídeo, poderia ser outro, talvez conseguisse mais trânsito até para regimentar mais votos, agora, essa crítica ao PSOL e ao Freixo, ah, o PSOL defende causas identitárias, o PSOL é identitário, não, essa galera identitária ela tem que estar abraçada por alguém, porque eles sofrem nas ruas de verdade, não é brincadeira, um transexual tem muito mais vezes ser morto, agredido, gratuitamente, do que um hétero normativo, as mulheres, os negros, todos, tem uma carga da sociedade onde eles são, sim, por isso considerados minorias, porque eles têm demandas próprias, e aí se ninguém lutar por essas pautas, nenhum partido, ah não, isso é coisa de pós-moderno, que é uma outra coisa que eu odeio esse termo, porque isso não existe, todos nós somos pós-modernos, então não vamos, não, algum partido tem que abraçar isso, agora, resumir o PSOL a isso, não acho bacana, até algumas figuras no PSOL que são representativas dessas minorias, justamente porque essas minorias têm que se sentir representadas por algum partido, por alguma figura pública, eu até não gosto da ideia de figura pública, eu prefiro de partido de base, uma ideia de partido de base, muito melhor que um partido de classe, de castas, ou melhor, desculpe, de quadros, um partido tem que ser de bases e não de quadros, e nesse sentido, quando algumas figuras identitárias aparecem no PSOL, eu não vejo como o PSOL sendo um partido de quadros identitários, não, eu vejo que ele tem uma base, uma parte do seu eleitorado que é identitário e que acaba surgindo dessa base quadros identitários que representam essas pessoas, mas por exemplo, aqui no meu estado, e aí eu quero dar um exemplo de que tipo de oposição que eu gostaria de ver, nós temos um político do PSOL, o Pedro Ruas, que foi muitos anos vereador e agora recentemente era deputado estadual, que sozinho em Porto Alegre conseguiu barrar mais de uma vez um aumento abusivo da tarifa de ônibus, beneficiando a cidade inteira, beneficiando todos os trabalhadores da cidade, simplesmente porque conhecia muito bem todos os pormenores e trâmites do regimento, tanto da Câmara, no tempo que ele passou lá, quanto depois na Assembleia, e nunca precisou, ah, vamos votar junto agora com o PP, vamos votar junto com o PMDB, por esse tipo de pragmatismo, não existem outros caminhos, parlamentares inclusive, porque se você não vai pelo caminho parlamentar, você pode obstruir na justiça, muitas vezes o Pedro Ruas fazia isso, sozinho, depois ele passou a ter mais um ou dois colegas na Câmara ali que o PSOL começou a colocar, o PSOL é cheio de contradições como qualquer partido, e quando eu falei que PDT e PT são iguais, ora, por favor, é evidente que eu não estou falando da formação, da história, dos partidos, olha, eu sou licenciado em história e vivo a política há muitos anos, eu sei exatamente, o PDT ser uma continuação do PTB, eu acho isso aí uma meia verdade, ok, é verdade, porque enfim, o Brizola queria a sigla PTB, teve que criar o PDT em função até de uma questão política que foi instrumentalizada, mas não cabe colocar aqui, mas olha só, por que eu disse que são iguais? Porque são iguais na forma de fazer política, hoje, política institucional, não estou falando em origem, em militância, em forma de atuação na sociedade, não, não é isso, e eu vou dizer que em forma de atuação na sociedade, o PDT é mais fisiológico que o PT, me desculpe, eu estou no PDT, eu sou membro da executiva municipal do PDT, até quando não sei, mas sou, e não pretendo sair do PDT, agora eu vou criticar sempre que eu achar que tenho que criticar, eu jamais vou vir aqui, ah não, mas se eu sou do PDT, eu não posso falar mal do PDT, eu estou fazendo uma crítica aqui, já fiz internamente, estou fazendo publicamente, se não adiantar, o rumo não mudar, bom, aí eu vou ter que pegar meu boné e ir para outro partido, que foi assim que aconteceu antes, quando eu não me identifiquei mais com o PSOL, eu vim para o PDT, mas vamos lá, eu acho que eu mais ou menos sintetizei tudo, não sei, talvez tenha esquecido alguma parte, desculpe esse vídeo improvisado, vai sair assim, sem corte mesmo, está ok, e sem imagem, mas é só para não perder ainda mais o timing, afinal de contas, esse vídeo que o Vina fez para responder, o meu vídeo já deve ter aí mais de uma semana, mas eu só consegui ver esse vídeo ontem, dia 22 de janeiro, estou gravando hoje, 23 de janeiro, já para subir agora mesmo, ficou longo, mas enfim, como ele fez em cima de um vídeo de opinião, de 4 minutos lá no 4 pitadas, eu tentei explicar um pouquinho melhor, porque eu acho que não adianta, e é a opinião dele, ele pode fazer outro vídeo, eu não vou responder se ele fizer outro vídeo, ou não assim em vídeo, no máximo em um comentário, alguma coisa assim, respeito o companheiro, mas a opinião dele é a opinião minha, eu já tive a opinião parecida com a dele, como eu disse aqui, só que eu acho que o momento político no Brasil não tem espaço mais para esse tipo de política, e eu acho que sim, que está rolando uma birra, e não é por sobrevivência não, é por hegemonia entre PDT e PT, o PDT está questionando a hegemonia do PT, questionar a hegemonia eu acho que é uma coisa que é do jogo político, ok, mas eu não sei se o momento é esse, não dá momento para questionar a hegemonia política, vamos falar sério, mas eu acho que nesse momento, esse questionamento da hegemonia política dentro da esquerda, ele não poderia acontecer da maneira que está acontecendo, porque essa disputa, ela não pode ser uma autofagia da esquerda, essa hegemonia, ela tem que surgir com naturalidade, eu acreditava, no final do primeiro turno, que o Ciro sairia com naturalidade dentro dessa hegemonia, só que não pareceu a estratégia adotada nem pelo Ciro Gomes, nem pelo PDT, eu continuo simpatizando muito com o Ciro, tem poucas críticas ao programa de governo, tem poucas críticas às posturas deles, considero ele um liberal, um social liberal, mas honesto, e inteligente, e nacionalista, então, enfim, votei, fiz campanha, todo mundo sabe, mas acho que começou a cometer erros justamente por esse excesso de vaidade, o caso do Ciro, eu até perdoo mais ou menos, por quê? Porra, ele foi muito sacaneado, o PT foi muito filha da puta, é verdade, entendeu? E aí, porra, o ser humano, o Ciro Gomes, ele tem todos os motivos para ficar puto da cara, e, ah, foda-se, velho, eu não vou mais, mais, andar com esses caras aí mesmo, mas, eu acho que essas pessoas, eu tenho esse romantismo aí, esse romantismo eu tenho, e eles tinham que estar acima disso, dizer assim, não, o mais importante, até para eu chegar lá e poder fazer alguma coisa de útil pelo meu país, eu não posso ser tão baixo quanto eles foram comigo, eu vou ser superior a eles mesmo, e vou mostrar que eu posso fazer diferente, e não foi o que aconteceu, não é o que está acontecendo, é uma pena que o PCdoB também está indo no mesmo caminho, o PT eu não acredito que esteja mudando, fazendo autocrítica, com essa possibilidade de apoiar o Freixo, acho que não, é só para não se curvar aquilo que na verdade é o PDT que está organizando por causa dessa disputa hegemônica que está rolando. Bom, era isso, a minha opinião é essa, eu acho que foi o tempo já de tentar conseguir impedir as coisas ou avançar nas coisas pela via institucional, eu acho que agora tem que partir das ruas as coisas, porque isso vai fazer com que a via institucional balance, e aí é mais claro para dialogar com o povo, fazer oposição integralmente, e não essa oposição mais pragmática, mas enfim, a opinião do Vino lá do cara é diferente, como eu disse, são dois vídeos de opinião, e eu falei quase meia hora aqui, mas só para deixar mais claro porque que eu continuo achando uma burrada, em outras épocas eu provavelmente defenderia, numa outra conjuntura, mas não nessa, acho que não, eu acho que nessa conjuntura pouco vai fazer diferença, até porque o Maia está dialogando com todos os partidos, com o PSL inclusive, é evidente, o Vino está certo, o Maia não é o preferido do PSL, mas gente, os caras do PSL, eles não tem vivência nenhuma, 90% chegou lá agora, e é analfabeto de pai e mãe, em termos de política, tá entendendo? Então quem está dando as cartas, são outros grupos ali, e aí, o Nix Lourison, é um cara que tem um pouco mais de trânsito, está lá um pouco mais de tempo, nunca foi do alto escalão, vamos dizer assim, mas tem mais trânsito, tem mais cancha, mas ele negocia com essa galera de DEM, com essa galera de PSDB, com essa galera do PP, que tem uma bancada grande, e o PSL vai acabar fazendo o que essa galera aí quiser, então por isso que também, o Maia está negociando com o PSL, então eu acho que vai faltar espaço em comissão, na Câmara, para tanta gente, que ele está prometendo, e aí, ele vai cumprir? Pode ser que sim, pode ser que não, numa perspectiva pessimista, não, numa otimista sim, e o máximo que nós vamos ter, é chance de protelar algumas coisas, enquanto que eu acho que o que as coisas que vem, são tão graves, que protelar não resolve, eu acho que nós tínhamos que partir para um enfrentamento, chamando o povo para esse enfrentamento, eu acho que agir de maneira diferente no Congresso, facilitaria para chamar o povo a agir junto com a gente, ok? Com todo respeito, Vina, eu vi que tu te exaltou mais comigo ali, por causa das desativações ali, mas não foi tão raso assim não a minha interpretação, até porque eu já muitas vezes fiz interpretação que nem a tua, mas é o estilo do vídeo que eu fiz, um vídeo de 4 minutos, a série Pitadas aquela, não quis explicar com mais detalhes o meu ponto de vista, tá ok? Falou galera, quem gostou curte, compartilha, mas era mais mesmo um vídeo tréplica aí, desculpe a edição, os barulhos e a falta da imagem, valeu? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho